A Proclamação da Evangelha de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, o lefroso chegou perto de Jesus e deixou ele esse motivo Se queres, tenham o poder de poder cuidar Jesus, cheio de compaixão, estendeu a boca contra o homem que diz Eu quero ficar com a graça No mesmo instante, a letra desapareceu e ele ficou curado Então, Jesus mandou o louco agora, falando com firmeza Não podes nada disso a ninguém Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação O que Moisés ordenou como drogas para a própria paraíba Ele foi e começou a plantar e a divulgar muito o fato Por isso, Jesus não podia mais se alimentar publicamente numa cidade Ficava fora, em lugares do exército e de toda parte em um vento de uma pura Palavra das salvas Palavra das salvas Pessoas que possuíam determinada enfermidade E o lefroso, tanto no antigo testamento, quanto no novo testamento, na época em que Jesus vivia Geralmente, ele era discriminado, destruído pela sociedade Então, se uma pessoa possuísse essa enfermidade Automaticamente, ele estava destruído Estava destruído do caminho, da sociedade, do seio, da sua família Então, como Deus percebeu Ela tirava um certo preconceito em relação a pessoas que tinham determinadas enfermidades E achava-se, naquela época, que a pessoa estava mal era, com determinada saúde Por quê? Porque ela era pecadora Ou seja, ela devia ter feito um grande pecado grave, gravíssimo Que acreditou com essa doença Ou seja, Deus havia abandonado, havia saído da vida daquela pessoa E a pessoa, eu digo, a graça de Deus, a sua vida Era isso que as pessoas achavam da mãe Se a terra, o José, a Maria, o Pantaí, se estivessem a letra Automaticamente, ele estava destruído da sociedade E a partir do momento que foi destruído da sociedade A pessoa, as pessoas que eram sãs, entre aspas Elas não podiam se aproximar dessa pessoa Imagina uma pessoa doente, uma pessoa do enfermo Que possui determinada séria, determinada infelicidade Já pensou-se, nós, nós, graças, a mudança Não desce o seu cuidado terrível para essa pessoa O que é que aconteceria, provavelmente? Essa pouca pessoa, provavelmente, possivelmente, perderia pela graça de Deus Ou, essa pessoa, é morreria Se não morresse pela infelicidade, poderia ter tristeza Ter tristeza, ter angústia, ou ter um risco E assim por diante Vocês viram a primeira letra de hoje Tirada do poder de justiça Nos apresenta Nanu Que era uma pessoa do apagano Que não tinha conhecimento de Deus E não tinha uma vida totalmente negada Se virava o projeto de Deus Mas, a partir do momento que Nanu Soube que havia profeta E por meio daquele profeta Estava sendo realizado aos hospitais Nanu, uma vez em todo Se sobrou, procurou o profeta E o meio profeta matou Matou que ele fosse E mergulhasse sete meses no rio Para que a sua enfermidade fosse cuidar A enfermidade não foi a palavra Mas, provavelmente, não tem a letra Que a pessoa conhece na fé Que as pessoas possuíam Daquela letra Da pessoa, se você tem uma enfermidade Chega até uma pessoa Com parte do salto da vida Chega lá e fala Vai para a perguntecer às vezes Naquele rio Que você ficará curado Será de nós A perguntaria Desses rios que puderam Provavelmente não Teria além de mais Os nossos métodos Que tudo geralmente Nas nossas enfermidades Que eles Como se diz O bom tempo Que se colocaria Foi o que a gente já diz Então Nanu 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 Mas confiou Que ele ficaria curado Da sua intimidade E diz A letra de hoje Que Ele matou Ele abertou Que ele me abertou E ele me confiou Mostrando A mudança A persistência E A fé Que ele tinha Desse Deus Que liberta Desse Deus Que cura As nossas feridas Sendo a alma Nossos espíritos Deus foi sempre Da minha Juntamente Conosco Então Na época De Nanu As pessoas Eram sempre Preconceituosas Tinha preconceito Todas aquelas pessoas Que tinham Perfeir As enfermidades Será que Um mundo Entre nós Infermidades Pesa De amor E a concepção Será que Nós Acolhemos Os nossos irmãos Que se encontram Que possuem Inferminadas Enfermidades Ou somente A enfermidade Mas muitas vezes Também As enfermidades Estão dentro Do nosso Módulo de oração Então Nós não devemos Nem nos estralizar Como ver Que as pessoas Ou as sociedades Atualicas Destruíam as pessoas Nós Inconscientemente Muitas vezes Também Acabamos Destruindo Essas pessoas Quem são Os nervosos Nos nossos dias Atuais As pessoas Para declarar Alguns Se vocês lembrarem Vocês falam Um pouco Os idéticos Os encarceirados As pessoas Que Muitas vezes Nós Nós não temos Afinidade São São várias Situações Que podem Apresentar Nesses Leiproses Nós Também Se aparecer Uma pessoa Que A gente Vem Que aquela Pessoa Vem Uma Não É A Visível Que Você Sabe Nós Temos Certas As Excrições De A gente Trocar A pessoa A gente Vai Se contaminar Vai ficar Puro Como está Cada pessoa Então O mesmo preconceito Ou a mesma O preconceito Que as pessoas Tiveram Nós Também Resitamos Dos Vídeos Atuais Nós Temos Sérgio Da Resistência E a liturgia De Hoje Ela Tem Que Chacar Atenção Em A Isso O que É O que É Para Nós Eu Acho Que Depende Muito Que Cada Pessoa Mas Jesus Que Ensina Que Temos Que Ser Compassivos Temos Que Ter Compaixão Dos Nossos Temos Que Ter Compaixão Por Nossos É Claro Que Nos Vídeos Atuais Já Dão Muita Coisa Mas Precisamos Colocar Algumas Coisas Ainda Aqui Nós Temos Nas Nossas Comunidades Nossos Agentes Da Saúde Então Desenvolve Um Trabalho Tão Bonito Trabalho Tão Preciso Com As Pessoas Que Estão Enfermas Isso Já É O Som Estúdio Lançado Por Algumas Pessoas Por Jesus Que Nós Estamos Tendo A Graça De Acolher Nos Dias Atuais Interessante O Evangelho De Hoje Também Nos Apresenta Uma Persona Lebrosa A É A Jesus A É Não Podia Mudar Essa Concepção Que Lebroso Era Catajoso Que Ele Era O Pecador E Que Não Devia Se Acocimar Das Pessoas Então As Autoridades Servilhosas Até No Tem Ou Aqueles Que Dentivam Poder Eles Excluíram Não Permitiam Que Essas Pessoas Fossem Ele Não Aboliu A Lei A Lei Que Moisés A Comunitar Do Antigo Testamento Mas Ele Vem Mostrar Que Dá Para A 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 de uma nova perspectiva perspectiva de Deus não olhar para os nossos olhos como humanos, mas sim para os olhos de Deus Jesus fez o contrário e tudo aquilo que a sociedade começava naquela época se aproximou daquela pessoa e além de se aproximar, tocou naquela pessoa mas se procurar para você se tocar para você se sentir tocado, você primeiramente você tem que ir permitir, aquela pessoa que permitiu que Jesus se focasse Jesus tocou e ele ficou curado da sua enfermidade para mostrar para todos nós que Deus, ele veio para comunicar a salvação a todas as pessoas ele não veio para comunicar a salvação somente para a palocação de Arcan ou para Arco de Océsio de Camisa, mas veio para comunicar a salvação a toda a humanidade a todos aqueles e aquelas que se permitem a ser tocados pelo Cristo para que cumprem as suas feridas cumprem a salvação para que ele dê a alma no seu coração e imagine como as pessoas ou as autoridades naquela época daquele que é Cristo Jesus Jesus foi lá além de se aproximar tomou daquela pessoa que dá um salvação de Jesus e automaticamente ele também era um recurso ele também estava excluído da solidariedade segundo uma concepção do que eles achavam naquela época mas Jesus ele não se importa com isso para mostrar que nós temos sobre o que olhar para o nosso irmão olhar para o nosso próprio a partir da ordem de Deus a partir da ordem de Deus da paixão da misericórdia a partir do nosso acolhimento fraterno a partir da nossa comunhão e da união que nós temos que ver para todos os outros e é isso que nós devemos fazer na nossa vida nós que somos cristãos nós que somos comunidade nós devemos ter medo de se aproximar de catenizar de evangelizar a nossa irmã mas temos que ser sim próximos cada vez mais dos outros dos nossos dos nossos irmãos mesmo que muitas vezes não tenhamos a comunidade e vejam que coisa interessante a segunda livro de hoje da carta de Paulo no nosso Coríntio que nos mostra a alma uma sensação e impressionamento dentro dessa comunidade que embora muitos já conhecessem a Deus alguns também da Carta ainda não haviam acolhido essa palavra de Deus ou não haviam se deixado para ser procurado por Cristo e está surgindo um grande questionamento em relação à carne e ao alimento que eles comiam na Pé que ele estava na sociedade na sua comunidade e o grande questionamento de hoje é ser Alice e se tudo o outro foi meio daquela carne que era oferecida aos filhos e daí Paulo veio e nos chamou ele para a comunidade de polígios ele falou pensou e falou espera um pouco tudo que nós temos e somos foi feito por quem? foi feito por? por quem que foi feito? por quê? por quê? e se foi feito por Deus todas as coisas automaticamente são boas são boas são boas não importa se você come carne disso o cara está apertando a carne a presidência para Deus o rio e o Deus o pagão importante que todas as coisas de Deus são boas mas se você acha que essa carne não vai fazer bem ou não vai fazer bem para sua família para sua oportunidade não coma e tudo o que você for fazer faça não nem benefício próprio ao seu vencedor mas faça pela graça de Deus pois cante nós temos que ser evitadores de Cristo tem como se tem o sentimento as mesmas fracas que tem que nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra é isso que é o essencial não devemos perder bem com as coisas que com discussões que geralmente são discussões boas que não vai levar a gente a nosso crescimento ou lugar algum mas devemos sim aprontar a colher aquilo que Deus propõe na nossa vida sendo evitadores assim como Paulo foi como vários aflamos e mais pessoas que anunciaram o reino de Deus que escreveu a perfeição que o reino de Deus foram tão que Deus tem está trocando o nosso coração para que nós não tenhamos resistência em relação a nossa certa separação dos nossos irmãos e irmãs pois é sempre evitadores do Cristo que nós vamos ter um mundo mais justo mais humano e mais estratégico louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para que sempre seja louvado progrediremos a nossa fé